Senhor presidente, senhor ministro, senhores comandantes, senhoras e senhores deputados, deixar um tema paralelo, presidente, submeter ao ministro, que há uma parcela de integrantes das Forças Armadas, graduados, pensionistas, uma parcela que entende que ficou muito prejudicada quando da chamada reestruturação da carreira. Há uma revolta até muito grande, muitos se expressam através de redes sociais, reivindicando um tratamento que seja compatível com aquilo que eles representam. Perderam, inclusive, porque aumentaram a contribuição previdenciária e não tiveram o reajuste para que houvesse uma compensação, como houve para outros escalões. Mas é um tema paralelo. Eu vou citar aqui das Forças Armadas alguns militares que me vêm à memória. Primeiro, na Marinha, foi citado aqui o almirante Álvaro Alberto, eu quero citar o almirante Otto Pinheiro, foi muito prejudicado na sua honra e representava a maior autoridade brasileira nas questões ligadas à energia nuclear. Do exército brasileiro, eu vou citar o general Horta Barbosa, na defesa do monopólio estatal do petróleo, na defesa da Petrobras. Citar também o general Andrade Serpa. Tive a honra aqui, durante a Assembleia Nacional Constituinte, de receber a tarefa de ler, de divulgar as manifestações do general Andrade Serpa, na defesa da soberania nacional, e ele dizia, em defesa da nação ameaçada. Na Força Aérea Brasileira, foi citado o Santos Dumont, mas eu quero citar o brigadeiro Ferola, mas citar também o grande brigadeiro Rui Moreira Lima. nosso brigadeiro Batista Júnior, convivi lá na Bava Aérea de Santa Cruz, na aviação de caça, também era um jovem major, hoje é um jovem brigadeiro. Mas dizer, meus queridos companheiros, ministros e deputados, é claro que existe hoje no Brasil uma apreensão muito grande em relação ao Estado Democrático de Direito. Todos nós sabemos, quando eu falo a nação ameaçada, há preocupações legítimas em relação à preservação do Estado Democrático de Direito, arduamente conquistado, e que resultou na Assembleia Nacional Constituinte. É claro que vivemos uma convulsão institucional, invasão de poderes. Eu vejo alguns criticam o Supremo Tribunal Federal em determinadas decisões, mas aplaudem em relação a outras decisões. Quando as decisões contemplam uma determinada corrente política, vem o aplauso. Quando as decisões contrariam, vem às vezes até a revolta. Mas o Supremo é sempre provocado, e provocado às vezes pelos próprios partidos políticos que não concordam com a decisão. Então, medidas provisórias invadindo também a competência do Poder Legislativo. Então, há uma convulsão institucional. Mas eu quero dizer, meu querido Previdência, quando eu citei o nome de militares das Forças Armadas, é que eu vou propor um debate aqui na Comissão sobre o que é a soberania nacional. O que é a soberania nacional? O que é a defesa da pátria? Estamos vendo continuadamente, e no atual governo, o desmonte da soberania nacional, a entrega do patrimônio nacional, com privatizações duvidosas, inclusive, em relação, inclusive, aos procedimentos internos. Qual é a visão que tem a nossa cúpula militar em relação à soberania nacional? O controle de setores estratégicos da nossa economia, por empresas estrangeiras. Qual é a visão que tem? Então, eu concluo dizendo o seguinte, quem conquista o poder político no Estado Democrático de Direito, através do voto, exerce o poder com aqueles que participaram da conquista, os partidos políticos. E eu já submeti aqui, e concluo para dizer, o presidente da República, ao ser eleito, ele montou o governo, trazendo a participação de vários militares das Forças Armadas, inclusive do serviço ativo, para o exercício do poder. Senhor presidente, então, quando vem esses pontos da soberania nacional, a indagação que eu faço. A conclusão da conclusão, com todo o respeito ao colega, agradeço, deputado Paulo Ramos, mas vamos agora ao próximo escrito. Já concluí, presidente. Já concluí, senhor presidente. Qual é a concepção que tem o ministro da Defesa em relação à soberania nacional e ao controle dos setores estratégicos da economia por entes estrangeiros? Agradeço, deputado Paulo Ramos.